1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 1, 2... 1, 2...